A água do rio da Mandotei, entrando nas ruas, os carros aqui estão a mais ou menos uns 3, 4 metros de onde eu estou agora, na porta do meu prédio, estão sendo cobertos pela água. Os bombeiros chegaram aqui agora há pouco e ajudaram algumas pessoas de idade que moram nessas casas ao lado, pessoas com dificuldades de deslocação e agora se deslocaram para alguma outra região. Mas, em 10 anos de Ipiranga, nunca vimos nada parecido. Realmente esse relato é comum do nosso comandante.